Salve, salve meus amigos aventureiros Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Galera, ó, tô com minha família aqui atrás Galera, o vídeo de hoje, galera Vou mostrar pra vocês aí um pouco da barra do sair, pessoal Estamos aqui caminhando aqui pela orla Como vocês viram no vídeo anterior e agora Meu companheirozinho de viagem é Jack Então galera, vamos caminhar um pouco pela orla aqui Ó, isso aí é minha mãe Dá um tchau aqui, mãe Ela é um pouco meio tímida pelas câmeras Aqui vocês conhecem, ó Isso aí, galera, ó Vamos, estamos dando aquele rolezão aqui na beira da praia Aí, galera, ó que top Cê tá doido Se liga, rapaziada, ó Cê tá doido, galera, ó Se liga nesse quiosquezinho aqui Vamos entrar ali pra não ver de qual é, né Ó, que top Se liga, rapaziada, ó Que massa Chama, ô mazão Aí, galera, lá É o estaleiro da Girong Pra quem conhece, ó Olha o mar Como é que tá, galera, ó Que top, galera, ó É, pessoal Estamos aí hoje, ó Na barra do sair E aí, Jack Jack Vai, Jack Sobe Aqui, ó Vem Aqui, ó Aqui, Jack Vem Vem, Jack Jack Sobe, Jack Vem Vem, Jack Aqui, ó Vem, Jack É isso aí, galera, ó Que top Paramos aqui nesse quiosque aqui, ó Mas tá fechado Nossa, ficou bonito Cê achou bonito? Cês acharam bonito? Sim Nossa Cês acharam bonito? Sim Se liga Que top, galera, ó Acompanha mais aí Que eu vou trazer mais aí Pra vocês Fica aí até o final do vídeo Que vem coisas boas aí, galera Aí, galera Turistando um pouco Por Aqui, barra do sair, ó Bacana, hein, galera, ó Tem um inscrito do canal Que é daqui Leandro Ó, Leandro, meu amigo Abraço pra você aí Que sei que tu tá Re Tá Como é que você fala? Mesmo é Morando aqui, né Tá morando aqui na barra do sair Aqui agora, ó Estamos aí, ali, galera, ó Os projetos Futuro pra frente Sonhos Motorhome, galera, ó Cê tá doido, velho, ó Massa demais Que bacana, ó Cê tá doido, ó Projetos Projetos Tem uma duchinha pra tomar um banho ali, ó Ó Se liga Ó Estamos aqui Turistando aqui Qual é o nome? Qual é o nome? Olha lá, ó Seis anos Seis anos? Seis anos Rapaz, olha lá Dezesseis anos, galera, ó Olha lá Vai lá, Jack Conhecer ele, vai Vai, Jack É ela, né? É ela É ela Vai, Jack Dezesseis anos É o Xoxal, não? É, o Xoxal E aí Tá, mas dezesseis anos A metade é minha idade Falou, amigo Abraço Bora, galera, ó Você viu Jack Chega Muito brabo, ó Ó, galera Estou listando aqui um pouco da barra do Sair Olha que top Gostei do lugar, tá, galera? Ó, pranchãozinha de surf, ó Agora eu vou parar aqui Você que não me acompanha no Instagram Ó, vai lá Vai tá aqui, ó Aqui embaixo, aqui o Instagram Segue lá Vocês vão acompanhar umas fotos lá, beleza? Ai, Jack Aqui, ó Jack Então, galera Encerrando o vídeo do barra do Sair Aqui, mas acompanha nos próximos vídeos, galera É Vai ter aí a Um vlogzão aí Conhecer Dois Motorhome, pessoal Então, galera Aí, ó Tá de noite Já Bati uns papos com os caras do Motorhome Não deu pra filmar mais A barra do Sair Mas Isso aí Até os próximos vídeos aí Vamos que vamos A CIDADE NO BRASIL